A partir de agora eu queria pedir para acender a luz da plateia, o microfone está dando umas cortadas. Está dando um... Hã? Ah, será que muda alguma coisa? Será que não é aqui que... Está vendo se está dando uma cortada, mas às vezes é que eu também estou com a energia forte. É bom o microfone sem fio, é melhor que aquele com fio, vai que você segura um cacho de U e faz... Pesado, né? O cara falou. Não viu nada ainda, fica até o fim para você ver. A moça ficou até séria ali, com medo de sair mais alguma coisa, é casada com o Manoel Gomes, olha, é o Caneta Azul, ele de lá atrás. E ele olha para trás, achando que outra pessoa aqui dentro vai aparecer com o Manoel Gomes. É só tu mesmo, macho, Caneta Azul. Olha, eu sou o Manoel Gomes, eu tenho dois cachorrinhos, hoje eu vi o vídeo dele com os cachorrinhos, você já viu desse vídeo? Eles estão brincando, os cachorrinhos, olha, eles morrem brincando, você brinca a sua criação.